Bom dia Estamos aqui já na ração E o tempo querendo mudar pra chuva aí Bom dia, bom dia Bom dia Paulo Isso aqui é que é vida É isso mesmo Estão comendo aí Treze e meio por cento do peso vivo em Palmas De cinquenta a sessenta quilos O céu tá bonito, o céu tá bonito Olha o herói ali também como já melhorou Tocantins, Palmas, bom dia Esse aí é aloprado com zaga pessoal Todo novo, herói Teste de progênio do ano passado Tava no pau leite Farol Era o outro toro que tava cobrindo aqui esse ano Foi pra central, pra ABS E aí Farol assumiu Tinha uns três meses pra cá Chuva em Cajazeira já, tá vendo aí Muito bom Garanhuns, Pernambuco E aqui tá O gado sim Olha como tá bonito aí Núcleo mineral na palma E esse, agora a gente colocou essa fibrazinha aqui É um silo de 2018 De capim buffer Que a gente abriu Tá fornecendo aí quatro quilos Cada vaca Tá bonito, tá vendendo saúde Essa aqui foi a última A paria do ano Com filha do vaqueira Acho que o novo aceito Mundo novo, Bahia Região do Piauí Já tá chovendo bem Tá vendo Geralmente é 30, 60 dias Do Piauí Começa a chover aqui Depois que pega aí Fronteiras no Piauí Ô Piauí Vase Alegre Celda O gado tá bem Deixa eu virar aqui Tem umas aqui ainda Aqui Xeramubim No Ceará Barauna Rio Grande do Nó Isso aqui é uma mais sentidazinha Mas tá bem O esporte tá bom Boa de leite Aqui é uma que tá encerrando lactação Quando tá gorda Aqui é bem fadada A velha Já tá Já encerrou Conseguimos uma prensa Essa semana Rio de Janeiro De FIV Olha que cena bonita ali O Zera é imbatível Na imponência E na beleza Pio Nono Piauí São Bernardo do Campo São Paulo Americana São Paulo Rio de Janeiro Tirar o zoom Que fica a qualidade melhor Com o zoom Não fica legal São Paulo Itambacuri Minas Gerais Baixo do Ceará Flores Pernambuco Cabelê Olha que cena bonita Olha que ângulo bonito Tá aí Olha que daqui não Eu gosto que só desse ângulo aqui Vai Descorre Descorre querendo me catucar aqui Estados Unidos Ih Tá longe Paraúna Paraíba São Paulo Aqui pessoal São a maioria Que tá parida Serra do Pico ali Tem uma meia dúzia De vacas já mais maduras Que a gente fica aqui Para aspirar Que não estão em produção E as amojadas Já estão Pariu a última Do ano Já a semana Uns três dias Alguns encerrando Lactação Como a gente tem A estação de monta Tem muita aparição No início de fevereiro Para março E agora Final Agora novembro Para dezembro Começa a encerrar Um bocado De lactação Mas no geral Vamos terminar Um ano aí Com o gado Bem aqui Só Graças a Deus Talvez um nível De preeiro menor Esse ano Casaco Foram muito Aspirada Nesse gado De cocheira Gado de leite Mas no gado De campo Vai passar Dos 80% Santa Cruz Capibari Galagoinha Piauí Iraíma Ceará Campina Grande Poço Redondo Sergipe Bananeiras E olha aí O gado Como está na palma Olha o escote Dessa daqui Encerrando lactação Está vendo Jucurutu Bizerros Pernambuco Muito bonito Essa é uma filha De nova seita Ali o D No queixo Nossa Senhora Da Glória Fazenda Jucá Aquela serra Ali ao fundo É o Paraíba Ali é o pico Ali se é uma serra Do pico Perda aquele pico Ali Palma Nós comemos palma E torta De algodão Resíduo E a gente está Pôndo Essa fibra Aí O pessoal Perguntando Da dieta Aqui Uma vaca Que está No meio Da lactação Está com Escório Bom Já está Prenha Burger Frigorífico Bom Bom dia Olha o score Dessa aqui Ah Deixa eu mostrar Aqui Vocês Essa daqui A gente vai lançar O filho dela Agora Floresta Pernambuco A gente vai lançar Vontade Dois Paulo Vontade Acho que está Não Espera aí Para não perder O raciocínio Paulo A gente vai lançar O filho dessa daqui Semana que vem Eu vou postar as fotos Garantida Com o pai Dego Essa vaca É filha De uma biroba É a última Irmã materna De cheque Muito leiteira Tem até um vídeo Dela no youtube Ela entrando Está aí Já no final Da lactação Muito boa De leite E a gente vai lançar Agora o filho dela Com Pai Dego Lá na ABS Chama-se Ó Boé Muito bonito Muito bonito mesmo O filho dela Muito forte Esse cruzamento Pai Dego Com 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 linhagem Nordestim Deu muito bom Vai ser uma boa opção De si De touro novo Aí para o Cindy Garantida Ah Paulo O cara perguntou Para o Vontade Ela está aqui Sim É que tu falou Vontade 2 Eu só conheço Por vontade Está lá É lá Lá no início Levantou a cabeça Agora Muito boa Está com a lactação Já passando 3 mil quilos Acho que vai ser Uma das maiores Lactação Não desse ano Porque ela só deve Encerrar lá Para janeiro Mas vai ser Muito boa De lactação As cabras Vão passando Ali agora Para vocês Verem a rotina Como é Da carnaval Acabou a ordem Das cabras Também Só que as cabras Só comem palma De 11 horas Está vendo 11 horas É que elas Voltam para o curral Elas vão A gente não põe fibra Na dieta Delas não Na cocheira Então a gente tem Que soltar elas Como soltar as vacas Também Para colher fibra No campo Então a ordem Terminou agora 6 e meia Elas vão Estão indo para o campo Está vendo E depois voltam De 11 horas E aí fica o dia todo Até amanhã Comendo palma Está tudo em sincronia Aqui na carnaval As ordens Tudo terminando No mesmo horário Cabra e vaca Segue tudo Para a quejeira Leite Quanto mais Cedo ordenhado E mais cedo processado Melhor é o que? Veja Olha que ângulo Bonito aqui Olha uma foto Aqui Vou até tirar Não sei nem como é Ui Está indo aqui Bonito, não é? Olha o fundo Ali tem as curraleiras As peduras Pena que não consegue Sair na imagem As três raças Mas estão ali Está vendo? Está certo? Foi isso Bom dia aí Para todo mundo Daniel Daniel vai começar A virar fazendeiro Vamos lá Santa Quitéria No Ceará Está beleza pessoal? Bom dia aí Bom trabalho A todo mundo E até a próxima E aí Tchau 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 Obrigado.